Aproximadamente palmo e mais um tijolo pronto Olá amigos e amigas, bioconstrutores e bioconstrutoras Vim hoje falar do Cordwood Para quem acompanha o canal sabe que o projeto Sapereco, Saperecológico É um projeto de uma construção de uma casa ecológica, um tanto ecológica Com técnicas mistas, bioconstrutivas Já falei da taipa, já falei do adobe E hoje vou estar mostrando, iniciando aí nessa seara do Cordwood A própria palavra Cordwood está remetendo a ideia do wood O wood é o termo que traduzido para o português significa madeira Então, seria o uso de pequenas toras de madeira Substituindo aí os blocos ou tijolos convencional Estou estudando ainda, desenvolvendo aí algumas ideias Para esse projeto Sapereco, Saperecológico Dentre as informações buscadas no mundo vasto da internet Eu descobri que é interessante usar madeiras Sem o uso da casca E essa madeira tem que ser tratada Para quem sabe do projeto Sapereco, do projeto Saperecológico Ele está sendo desenvolvido em meio à Mata Atlântica Onde é circundada de produção de lavoura cacaueira De cacau E é sabido também que a produção do cacau Ela precisa, a cultura ali Ela precisa do sombreamento E esse sombreamento acarreta também Em uma grande proliferação de agentes Que atacam a madeira, especificamente os cupins Então, quando você vai trabalhar com madeira É necessário sempre, onde tem esses agentes Fazer um tratamento O tratamento que eu usei aqui Nos esteios e no telhado Foi o óleo queimado com a carbolina Que tem aí já vídeos anteriores no canal Ao desenvolver a técnica do cordwood Eu optei em tratar essas madeiras de uma outra forma Com o uso do fogo Uma forma mais ecologicamente viável E economicamente mais reduzido Então, o que é que acontece? Uma redução de gastos Passei fogo em algumas madeiras Aqui tem uma área que foi tirada umas madeiras Uma área de capoeira E também, recentemente chegou energia aqui na propriedade Então, a empresa, no caso aqui da Bahia A Coelba Precisou fazer algumas podras em árvores Lembrando que o Ibama não permite tirar nenhuma madeira de lei A Coelba tem um ressalvo aí Na hora de extrair, retirar essas madeiras E o que é que eu fiz? Aproveitei essas madeiras que a Coelba retirou Dentre algumas madeiras que tinha aqui na propriedade É exemplo da jaqueira É uma madeira de uma árvore frutífera Que eu tinha aqui na propriedade E onde precisou tirar aqui Madeira eu já fui aproveitando Toras Mais ou menos isso aqui assim Outras menores Muita gente faz Desenvolve a técnica do Cordewood com eucalipto Por ser uma madeira legal Por poder retirar da natureza E voltando à questão do tratamento Optei tratar com fogo Também essas madeiras Elas precisam estar secas Por quê? Porque a madeira verde Ela tem um líquido A seiva E a seiva quando você vai levantar na parede Com o uso do cobre ou não Ou do cimento Que vai ser o meu caso Vou estar usando cimento No levante dessas paredes A madeira acarreta de enxugar com o tempo E aí consequentemente ela vai murchar Então não vai ficar uma estrutura interessante Então deixei em média aí um ano Uns dez meses a doze meses aí A madeira que tem menos tempo secando Tem oito meses Para isso vou estar usando aqui o motosserra E sempre falo que é importante Desde os primeiros vídeos do canal O uso do EPI Recentemente eu cortei uma madeira Sem estar usando óculos O pó da madeira veio E ficou aí no olho Consequentemente inflamou esse olho E sofria aí uns dois, três dias Mas enfim Falta do uso do EPI Então é imprescindível Na hora de você for retirar suas madeiras Para fazer o cordwood Use o EPI Também além do óculos É interessante usar o protetor auricular Para quem está acompanhando aí O projeto Sapereco Saperecológico sabe que Eu estou partindo do zero Zero de conhecimento Na área da bioconstrução Porém Deixo bem claro Já participei Em algumas etapas De construção de casa convencional Então não é totalmente do escuro Não é totalmente buscando Só informações Da internet Que você vai desenvolver Uma bioconstrução E diga-se de passagem Uma bioconstrução com segurança Volto também Salientar Talvez se eu salientei isso Poucas vezes aqui no canal Quando você for partir Para desenvolver um projeto De uma casa De uma bioconstrução É interessante você ter Um responsável técnico Para estar te orientando Se for o caso De você não ter conhecimento nenhum Esse responsável técnico Pode ser um empreendedor experiente Que já tenha No mínimo Três construções Também pode ser Um mestre de obra De preferência Tudo vai do custo-benefício Se você tiver Recurso suficiente Para contratar Um engenheiro Um arquiteto Ótimo Assim tem que ser feito Então Poucas vezes Eu citei isso aqui no canal Diante dos meus estudos De informação escolhida E não só no mundo da internet Eu estou abrindo os olhos Para essa questão aí Não é só Pura e simplesmente Ver vídeos na internet E achar que você está Capaz o suficiente De desenvolver Uma construção Partindo do zero Não é bem assim Que a banda toca Só para finalizar E partir para a prática Paira aí na internet Chove de visualizar Visualizações E de curtida Alguns vídeos aí De uns indianos Tem um canal Do Mr. Tfue Que eu também já falei Aqui no canal Que o cara sai construindo Com um pequeno Pedaço de pau Gente Ilusão Ilusões a partes Romantismos a partes A prática é diferente Tá? Eu mesmo aqui Apresentei hoje Em motosserra Né? Eu vou estar também Passando algumas orientações Aqui para quem Tem um motosserro E ainda não domina Né? É como cortar Essa madeira Né? Então Eu precisei adquirir Algumas ferramentas Né? Desembolsar algum dinheiro aí Para desenvolver Esse projeto E não é Pura e simplesmente Com uma ferramenta Fazer um pedaço de pau Um pedaço de ferro Que você vai desenvolver E construir Uma obra faraônica A realidade é que Por detrás das câmaras Existe um investimento Muito grande E esse Exatamente esse tema Vai ser um dos próximos Vídeos Que eu vou estar colocando Aqui no canal O qual? Acerca do custo-benefício De uma bioconstrução Quanto já gastamos aqui Nessa construção Dessa casa Né? Tem gente que pensa Que Ah, é tudo muito econômico É fácil Não vai ter gasto Não é bem assim Existe um gasto sim Um gasto grande Esse gasto Pode ser atenuado E deve ser atenuado Com a sua mão de obra Né? Mas não pense que Você vai ter uma economia Gigantesca Comparado A uma Uma casa convencional Com ferro Com madeira Com vidro Né? Com cimento Portilande É basicamente isso Então vamos para a prática aí A retirada Dessas madeiras E eu vou mostrar Como essas madeiras Foram tratadas Para iniciar o levante Dessas paredes De corde wood Esse é o projeto Saperex Sapere ecológico Sigamos Aí pessoal Esse aqui é um tronco Que estava aqui Então já tem mais ou menos Um ano Mais ou menos Essa madeira Está aqui secando Carbonizada E quem olha assim A madeira não presta Para o corde ovo Essa madeira aqui é ideal Aí o que é que vai acontecer Eu vou calcular Mais ou menos Isso aqui Fazer pequenos Pequenas toras Com essa madeira Dentre outras Isso aí Projeto saperex Sapere ecológico Ali em cima Tem aqui também O pé de coqueiro Se for o caso De você não ter Na sua região Vou dar um foco Aqui para a câmera Madeira Para Esse processo Do corde wood Você pode estar usando O coqueiro Serve também Ok Aqui Aproximadamente Palmo Mais um tijolo Pronto E aí Esse processo Aí contínuo Tirando Dessa madeira Aqui Dentre outras Madeiras Que tem aqui No ambiente Tem ali Tem aqui Tem mais aí Para estar desenvolvendo Essa técnica Do corde wood Tá O uso do motosserra Eu estou aqui Sem usar o EPI Mas eu falei Na parte anterior Acabei esquecendo Mas vou lá agora Dar uma pausa Aqui para pegar O uso do motosserra Exige Uma atenção extrema Na hora de desenvolver Trabalhos Com essa máquina Que é muito arriscada Então é isso Projeto saperex Sapere ecológico Socializa essas informações Com vocês Valeu Quem falou aqui Foi Rafael de Tapa Onde Número Tapa Número